Boa, tipo para a Betopédia. O tipo que eu vos vou dar hoje vai-se dar amanhã, dia 7, pelas 14 horas. Um encontro entre Cagliari e contra a Cepal. São duas equipas que têm praticamente os mesmos pontos. O Cagliari tem 33 pontos e a Cepal tem 32. Estão ambas a fugir da despromoção. Uma corrida acesa para fugir aos lugares da descida. Vão aproveitar que a Udinese vai jogar contra o Empoli. Portanto, uma delas vai perder pontos. Ou as duas, em caso de empate, perdem pontos. Por isso, tanto o Cagliari como a Cepal vão querer aproveitar. E vão querer se distanciar mais dos lugares de descida. O Cagliari é uma equipa que tem jogado cada vez melhor. É uma equipa muito difícil de ganhar quando joga em casa. Eu não acredito de todo na vitória da Cepal. Tem como duas das suas grandes forças as bolas paradas. São muito fortes nos duelos aéreos. E é uma equipa que, se por acaso começa a ganhar, é muito difícil da Cepal virar o resultado. Por outro lado, a Cepal, surpreendentemente, venceu os últimos três jogos. Ainda por cima, dois deles, contra equipas fortes. O último jogo que ganharam foi contra a Lazio. E ganharam também à Roma. Contudo, é uma equipa que tem muito poucas ideias. Comete muitos erros individuais. E que lhes podem custar caro neste jogo. Portanto, a minha bet é Cagliari, Agent Handicap, menos 0,25. Dando-nos um bocado de proteção em caso de empate. Que se encontra a 1,95 na Pineclo. E a